Agora a gente tem que ir no segmento, porque cada vez que você vence, você gera mais expectativa, você tem que ser muito consciente e ir passo a passo sem se empolgar e fazer um monte de um. Marlon, Cruzeiro conseguindo essa classificação, classificação importantíssima, né? No primeiro tempo ali, no início da partida, o Cruzeiro um pouco confuso ali na parte de trás, sofrendo algumas transições. A que você acha que aconteceu isso nesse primeiro tempo e depois no segundo tempo corrigiu, né? E se impôs diante da equipe da universidade e conseguiu a vitória. A gente precisava buscar o resultado, né? A equipe do Católica veio esperando a gente, esperando jogar no nosso erro. Até eles mudaram o esquema tático, hoje colocaram um defensor a mais ali pra segurar o nosso choro por dentro, pra fechar os laterais também. Quando você precisa do resultado, você se expõe, tá sujeito ao erro. Então, quando você fica exposto, você tem que estar ligado que você tá jogando no limite. A gente sabia que eles iam cansar também, porque eles fizeram uma viagem longa e também a gente tava imprimindo um ritmo muito forte. Querendo ou não, a gente teve um pouquinho mais de dias de treinamento e de descanso do que eles. Então, a gente conseguiu, no segundo tempo, com a entrada do Robert ali, subindo um pouquinho mais o Willian, criar vantagem pelos corredores, criar algumas situações. A gente foi um pouquinho no sufoco neles também no final ali, com boas batidas de bola parada. A Rafa Silva fez um gol que é muito importante e nos coloca em primeiro lugar. Nosso objetivo foi alcançado. Agora, a gente corrigiu que foi feito errado hoje, porque teve algumas coisas assim que a gente errou. E vi pro jogo de São Paulo pensando diferente já, porque agora a gente tem que continuar com a nossa sequência de vitórias no Campeonato Brasileiro, continuar sem tomar gols também, que é muito importante. Foi muito importante essa classificação pras oitavas, porque o calendário é muito apertado, né? E com a classificação direta, você diminui aí menos dois jogos no calendário. Queria que você falasse sobre isso também. Exatamente, você tocou num ponto muito importante. A gente sabe que agora a Sassuina Americana vira uma Libertadores. É uma competição agora que fica muito mais difícil. A gente acabou de citar também que alguns dos nossos adversários se complicaram, porque tinham a classificação na mão e vão ter que jogar essa pré-oitava, pode-se dizer assim. São dois jogos a mais onde ninguém quer jogar, porque é muito traiçoeira, é uma fase traiçoeira. Então a gente conseguiu o objetivo, que era classificar em primeiro. Também era nossa obrigação classificar em primeiro na nossa chave, a gente tem que dizer isso também. O Cruzeiro na Sassuina Americana tem que chegar o mais longe possível. Tem que fazer a força dessa camisa prevalecer em campo. A gente fica muito contente, porque a gente está tentando colocar isso no vestiário de acostumar a vencer, de sentir o gosto da vitória sempre. E não vai ser de qualquer jeito. Vai ser organizado, mas vai ser com muita vontade e com muito empenho que a gente vai conseguir o nosso objetivo.